Como eu não descobri essa receita antes? Eu só quero fazer sobremesa de fruta assim. Morango, maçã e manga e várias outras frutas que você pode colocar. É delicioso! Só para essa receita eu vou precisar de maçã. Vamos colocar aqui em um recipiente. Vou acrescentar aqui uma manga. Gente, a quantidade aqui pessoal é a gosto. Você pode acrescentar a quantidade que quiser. Vou colocar o kiwi. Vamos acrescentar também banana. Você pode estar acrescentando mais outras frutas da sua preferência. Vou colocar o morango. Gente, essa receita fica tão deliciosa que se você fizer uma vez, você vai querer fazer sempre. Olha aqui, eu estou usando uva verde também. Aqui eu já cortei tudo para ficar desse jeito. Eu cortei em pedaços pequenos. Pessoal, agora aqui eu vou misturar todas essas frutas. Tudo muito bem misturado. Gente, eu sempre faço essa receita aqui em casa e minha família adora. É super fácil de fazer e é muito deliciosa. E agora aqui eu já misturei. Vou reservar ao lado por enquanto. E para dar continuidade aqui a minha receita. Aqui eu tenho 200 ml de suco de maracujá concentrado. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado também. Vou despejar aqui dentro desse suco. E aqui eu tenho uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Agora aqui eu vou misturar esse leite condensado com esse creme de leite e esse suco. A gente vai misturar até ele ficar bem mais firme. Com uma consistência melhor. E vejam só como que ficou. Parece um mousse. Isso aqui fica muito delicioso e dá um sabor incrível para a nossa receita. Agora aqui, gente, eu vou trazer ela para cá e vou despejar aqui em cima das minhas frutas. Gente, olha isso pessoal. A cremosidade que fica. Feito isso, gente, eu vou misturar novamente essas frutas aqui. Faça essa receita na sua casa que seus amigos e familiares vão amar o sabor. É perfeita para aquele dia quente. Ou até mesmo aqueles dias que você quer fazer uma sobremesa mais rápida. Essa sobremesa aqui é boa demais. E ficou assim pessoal. Agora aqui eu vou colocar nesse outro recipiente para servir. Caso queira, pode deixar nessa que você fez mesmo. E só de colocar aqui já está me dando água na boca. Fica muito delicioso. Olha só a cremosidade que essa receita fica. Vou espalhar bem por aqui para ficar bem organizadinha. Agora aqui eu vou levar ela para a geladeira até ficar bem gelada. Mais ou menos umas duas horas ou até você ver que já gelou bem sua sobremesa. E pessoal, está pronta a nossa sobremesa. Olha só que coisa linda que fica. Muito saborosa e super deliciosa. Todo mundo aqui em casa amou muito o resultado dessa sobremesa. E tenho certeza que você irá amar também. Aqui eu vou servir nessas taças mesmo. Olha que linda que fica. Simplesmente façam muito essa receita na casa de vocês. E depois voltem aqui para me contar o que vocês acharam da receita de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima receita. Não se esqueça de avaliar esse vídeo de 0 a 10. Porque assim eu vou saber se você gostou mesmo. Até a próxima.